Investidores, Gala Games sendo cotada nesse momento a 5 centavos de dólar e visitando aqui uma região de altíssimo risco pra ela, tá? Olha, infelizmente a análise que eu vou trazer pra vocês hoje aqui não é uma análise bullish, é uma análise bearish. O meu senso de responsabilidade me sinaliza que eu devo trazer aqui pra vocês esse cenário que não é positivo, não adianta eu ficar aqui falando que vai subir só pra ficar querendo ganhar like, ganhar inscrito. E na semana que vem, quem sabe a gente ter tido quedas no mercado porque eu não tenho nem cara pra vir atualizar as análises aqui. Então, investidores, pra atualizar vocês em relação ao que a gente tá vendo aqui no cenário no momento em que eu tô gravando o vídeo, vocês sabem, quem acompanha os vídeos aqui sabe que a gente tá nesse contexto de fortíssima correlação com o mercado tradicional, tá? O mercado cripto tá grudado no mercado tradicional, quando eu falo mercado tradicional o principal indicador que a gente acompanha é o S&P, é a principal bolsa americana e a gente teve um discurso do Jeremy Powell que é a maior autoridade hoje no mundo quando se fala de economia e ele trouxe pra gente um indicativo na reunião que eles tiveram no simpósio de Jackson Hole que aconteceu essa manhã, eu assisti ao vivo o pronunciamento dele eu até compartilhei no vídeo do Bitcoin que eu acabei de gravar essa matéria aqui onde ele tá dando sinais de que assim, ele não vai deixar a bolsa subir lá ele não vai deixar a bolsa crescer porque eles querem controlar a inflação e eles não vão conseguir controlar a inflação com a bolsa subindo com o S&P se projetando pra cima tanto que depois, meia hora depois desse discurso que ele fez a gente já tá vendo o S&P caindo 1,5%, Bitcoin caindo quase 2%, 1,88% e o Bitcoin ele tá assim meio que no fio da navalha se ele perder a região ali dos 20.500, a grande chance que ele tem é de ir lá testar aquelas mínimas dos 17.500 dólares, 18.000 dólares e aí nesse cenário isso pode afetar aqui a gala com uma nova queda que pode ser assim uma queda não desprezível a gente tem um alvo aqui pra gala ali entre 2 e 3 centavos de dólar vocês conseguem ver qualquer leigo em análise consegue ver aqui que a gala ela tá se sustentando também no fio da navalha, tá vendo? olha quantas vezes ela veio testando esses níveis desse retângulo amarelo que eu desenhei e ela tá conseguindo se sustentar se ela perder esses níveis aqui a grande probabilidade é que ela venha buscar aquela região do retângulo vermelho ali de baixo ela tá se sustentando nesse momento ali na região do segundo alvo do primeiro alvo na região do primeiro alvo na projeção desse movimento de impulso de baixa que a gente teve aqui, certo? eu vinha falando dessa região há muito tempo nos vídeos da gala muito tempo que eu falo é pouco tempo ainda porque o canal ainda é relativamente novo mas eu já vinha sinalizando pra vocês essa região aqui próxima dos 5 centavos e é justamente onde ela tá se sustentando só que se ela perder essa região vocês conseguem ver que a gente não tem muito suporte, tá vendo? olha como ela subiu aqui, ligou o foguete deixa eu só puxar pra cá, não sei se a minha webcam tá atrapalhando mas ó, olha como ela ligou o foguete dentro dessa região aqui e ela subiu direto então a gente não tem muito suporte entre esse retângulo amarelo e o retângulo vermelho aqui de baixo, tá vendo? então a gente tem uma possibilidade dela vir aqui se projetar pra baixo pra buscar o segundo alvo na projeção visto que o primeiro ela já atingiu e o segundo alvo vai estar justamente aqui na base do nosso retângulo amarelo, certo? já lá na casa dos 2 centavos de dólar então investidores, isso aqui é uma sinalização de oportunidade tá? eu preciso dizer isso não desanime, não desanime com quedas não desanime, eu acredito que assim o pior já passou, cara quem comprou nessa região aqui, mais ou menos quem comprou nessa região aqui opa, desculpa quem comprou mais ou menos dentro desses níveis aqui e foi embora quem foi, foi quem não foi, cara, não vai embora agora não desista não desanime, eu tô vendo muita gente já desanimando ah, essa cripto não vai mais voltar essa outra aqui também já era e eu tô vendo um filme que aconteceu em 2018 se repetir, e acredite a correção que a gente teve em 2018 foi pior foi mais bruta é claro que essa correção aqui a gente tá vendo que ela ainda não acabou a gente pode ainda se assemelhar mais daquela correção que a gente teve naquele período mas eu entendo que o pior já passou se você tá carregando aí o seu portfólio cripto até agora, cara você é um verdadeiro investidor você é um cara resiliente e não é hora de desistir, entendeu? se a gente tiver novas quedas isso só vai mostrar pra gente uma nova janela de oportunidade pra gente comprar ainda mais porque em algum momento os Estados Unidos vão controlar a inflação isso pode demorar mais ou menos a gente vai ver a bolsa americana estabilizando a gente vai ver o Bitcoin estabilizando também porque estamos correlacionados com o mercado tradicional e o Bitcoin não precisa nem disparar muito o Bitcoin só estabilizando entrando no range de acumulação a gente já começa a ver as altcoins responderem e voltarem a subir então, cara, seja paciente seja estratégico se você tem dinheiro pra comprar criptomoedas não compre tudo de uma vez vai comprando particionado eu sempre falo isso tem 10 mil reais pra comprar divide em 5 potinhos de 5 e aí caiu 20% você compra caiu mais 25% você compra de novo caiu mais 30% você compra de novo e assim você vai formando o preço médio pra você conseguir carregar aí o seu investimento pro longo prazo pra médio e longo prazo e ter aquele lucrão da hora quando a gente tiver a próxima bull run que também pode demorar mais ou menos mas ela vai vir e eu acredito eu acredito muito no mercado de games e tenho uma confiança de que a Gala Games é uma das criptomoedas que vai crescer muito no próximo ciclo de alta isso aqui que a gente tá vendo é só uma oportunidade gritante é que a oportunidade no mercado ela não vem te entregar flores ela vem te dar uma porrada na cara então assimila o golpe assimila o golpe se mantenha firme aí de pé e confiante que a gente ainda vai ganhar dinheiro no médio e longo prazo e essas análises bearish aqui eu espero que em breve a gente possa parar de trazer aqui essas informações um pouco mais pessimistas pra gente ter aí não sei um viés mais otimista e que possa sei lá ajudar vocês a quem sabe vislumbrar aí bons lucros e ver o portfólio de vocês crescendo certo? falei demais já nesse vídeo cara se você gostou da análise não esquece de deixar aquele like aí pra você fortalecer o algoritmo do canal e também de se inscrever se você for novo convido você a assistir as análises do Bitcoin também com certeza você vai achar outras criptos aqui no canal que são analisadas que você curte, que você investe então se inscreve aí um abração e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau